E pra você que acompanha o programa Mulher.com, nós estamos aqui hoje numa casa pra dar dicas de utilidades domésticas pra vocês que vivem pedindo como que faz pra congelar os alimentos e hoje quem vai nos ajudar é a Grazi, que está aqui conosco. Tudo bem, Grazi? Tudo bem. Prazer em receber vocês. Prazer é nosso. E por onde que a gente vai começar agora? Olha, hoje a gente vai dar umas dicas de como a gente pode lavar e manter saladas e alguns alimentos tipo temperos. Às vezes a gente compra aquele maço de tempero e não usa tudo. Então a gente pode congelar ele, só que tem uma tecnicazinha pra gente congelar pra ele ficar mais fresquinho, né? Umas diquinhas de limpeza também. Dicas rápidas, fáceis de fazer no dia a dia pra se organizar melhor. É, que todo mundo pode fazer, que é fácil, não tem mistério nenhum. Pega uma vasilha com água e coloca, um litro d'água, a gente coloca umas duas colherinhas de vinagre. Água fria mesmo. Água fria mesmo. Aquele vinagre branco também comum de casa. E a gente coloca as folhinhas, pode ser qualquer folhinha. Ó, então isso aqui é uma secadora de folhas, né? Que se usa o que o pessoal fala. Ela é uma cestinha, ó. Coloca a folha aqui e a gente gira. E é bem fácil de encontrar, né? É bem fácil. Nessas lojas de utilidades domésticas. Até em mercado mesmo tem. Essa folhinha aqui, que já tá assim sequinha, a gente já pode botar direto, aqui já tem outras que eu lavei, direto nesse pote aqui. Que eu gosto de usar ele, porque ele tem uma gradezinha embaixo e eu ainda ponho papel toalha, ó. Quem não tem esse aparelhinho, a gente pode secar com um pano de prato simples, né? Aqui eu vou deixar só uma, só de exemplo. A gente pega um paninho de prato, faz uma trouxinha e dá uma sacudida. Depois dela, vamos pros temperos? Pode ser. Pode ser? Os temperos. A gente lava da mesma maneira que lavou a folha, né? Então... Higieniza com água. Higieniza com água e vinagre. Né? Coloca a folhinha aqui dentro. Deixa uns minutinhos. O único, porém, aqui pra gente congelar, é a gente não congelar elas todas juntas. Normalmente a gente pega um saquinho, coloca tudo junto e põe no congelador. Se elas ficarem uma em cima da outra, assim, tudo junto, você não vai conseguir ter o frescor da folha, né? Então, você congela num saquinho. Vou te mostrar aqui. É, você pode colocar num saquinho com zip, coloca ela sequinha dentro. Como que eu faço pra deixá-las separadas? Pra elas não ficarem juntas? Tem algum truque? É, então. Você tem que deixar ar dentro. O segredo é ter ar. É ter ar. Porque daí as folhinhas ficam soltas. Ó. Vamos abrir, Grazi, pro pessoal de casa ver como que fica? Ó, esse é o manjericão e essa aqui é a hortelã. Ó. A folhinha tá congelada e tá fresquinha. A hortelã vai fazer um suco direto no suco pra bater no liquidificador. Tá bom. E tem mais alguma dica que a gente pode mostrar pro pessoal de casa aqui na geladeira, Grazi? A gente pode ter uma bandeja de café da manhã, por exemplo. Uma bandeja dentro da geladeira. É, uma bandeja, um recipiente, uma coisa que fique dentro da geladeira, que estejam todos os utensílios que você consome no seu café da manhã, ó. Porque essa ideia é muito legal pra você ir de casa, porque você não fica abrindo e fechando a geladeira toda hora. Nessa época onde a energia tá cara, então você já deixa tudo preparado, já sabe o que você vai consumir, porque a gente geralmente consome todo dia, basicamente, as mesmas coisas. Então você já deixa separado e leva pro seu café da manhã. É isso, Grazi? É, exatamente. A nossa geladeira fica mais organizada pro nosso dia a dia. Exatamente, facilita o dia a dia. E daqui, tem mais alguma dica desse espaço? Eu vou só fechar a geladeira aqui pra gente poder falar que a gente pode limpar a geladeira com vinagre. Vou botar meio litro de água pra duas colheres de vinagre. Não tem perigo de deixar cheiro na geladeira por causa do vinagre? Não, não tem perigo mesmo. Até porque não é só vinagre, é uma misturinha de água com vinagre branco. O vinagre tem esse cheiro na hora que a gente usa, depois ele fica sem cheiro. E ele é legal porque ele é um bactericida. Então ele ajuda na limpeza, não só na limpeza visível, né? Como a gente diz assim, nas sujeirinhas que tem na geladeira. Mas como ele é um bactericida, deixa a sua geladeira também mais higienizada, não é só limpa. Eu, por exemplo, gosto de utilizar esse papel toalha que ele é lavável. Não, conheci, agradeço. É, ele é um papel toalha? É papel toalha mesmo, só que ele é lavável. Você pode molhar, ó, e ele não rasga, não se desfaz nem nada. E o bom dele é que ele é descartável também. Então eu uso, tipo, né, pra fazer a limpeza aqui dentro da geladeira. Ó, nas prateleiras. Já dá uma boa limpada. O vinagre ajuda a higienizar e depois a gente pode descartar já. Mesmo quando a prateleira é de vidro ou de plástico, não tem problema. Não tem diferença, não tem problema nenhum. Então tá bom. Bacana, gostei dessas dicas. Que bom. E as próximas, quais são? Então, a gente tem daí algumas dicas de limpeza, né? A gente pode limpar o rejunte das nossas casas, do banheiro ou até da cozinha, com uma misturinha também de vinagre com bicarbonato. Tem uma quantidade? Não, era o que eu ia dizer, não tem uma quantidade específica. É bem no olho mesmo. Sabe por quê? Porque você vai ter que fazer uma pastinha. Entendi. Entendeu? Então é meio no olho mesmo. Pra que ele fique a... Fazer essa pastinha pra cobrir aonde você acha que... Exatamente. Pra cobrir aonde... Que tá sujo. Vou botar em alguns lugares espaçados que é pra gente poder ver a diferença. Tá. Pode aplicar com a colher mesmo. Se eu tiver uma espátula aí... Uma espátula. Tanto faz. Exatamente. Aí a gente deixa uns minutinhos e depois a gente vai com a escovinha. Ó, tô com uma escovinha de dente, viu? Velha. Não tem desculpa nenhuma pra não fazer, gente. Ó, você tá vendo que vai saindo? Tá vendo a cor da pastinha já? E é coisa que todo mundo em casa tem também e todo mundo quer limpinho, né? Todo mundo quer limpinho, né? Mas é difícil. Às vezes a gente compra produto muito caro, né? Nessa época que a gente tem que começar a economizar por todos os lados, né? Às vezes compra aqueles produtos caríssimos. O mercado vai, tenta, usa e não dá certo. E aí tem pra limpar também o piso. E tem pra limpar o piso laminado. Daí eu acho que a gente vai lá pra sala. Tá. Que daí eu te mostro lá como a gente faz. Tá bom. Pra mostrar pra vocês, é outro truquezinho de limpeza. Muita gente tem esse tipo de piso em casa, laminado, e não percebe o quanto ele acumula sujeira. Justamente porque ele é meio, né, manchadinho. Então, às vezes a gente não tem a percepção de quanto acumula de sujeira. A gente usa o saponáceo líquido, desculpa, cremoso, pra limpar e aquela buchinha de esponja. A esponja, ela dá uma aderência melhor no piso, limpa bem melhor que o pano, no caso, né? Só pro laminado ou vale pros outros também? Olha, vale pros outros também. É que o laminado, ele acumula mais, sem a gente perceber. Os outros, piso frio, né, cerâmica, ele não percebe esse acúmulo de sujeira, sem perceber. O laminado é que a gente limpa com o pano normal, desinfetante, acha que tá limpo e não percebe que ele acumula sujeira. Porque ele tem um acúmulo de sujeira que parece que ele cola, assim, no chão. Que daí, essa misturinha, realmente, essa esponjinha é o que ajuda a tirar. E também não precisa tirar o excesso ou retira o excesso? Olha, daí depois você pode passar um pano só com água, daí, pra tirar o excesso de produto, se ficar, né? Então tá bom. Mas vai tranquilo. Quero agradecer a sua participação. Imagina. Olha, eu aprendi muito, vai servir pro meu dia a dia. Espero que você aí de casa, que mandou essa sugestão de utilidades domésticas, também tenha gostado e possa colocar no seu dia a dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho